A Força do Querer, confira o resumo da novela das nove da Globo na semana do dia 11 a 12 de janeiro. Novela das nove da TV Globo foi exibida originalmente em 2017. A Força do Querer foi escrita por Gloria Perez, com direção artística de Rogério Gomes. Confira o resumo da semana. Temos vídeo todo dia. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Segunda, 11 de janeiro. Capítulo 97. Ritinha e Zeca se beijam, mas ele pede que ela vá embora de sua casa. Geisa afirma a Erika que está abandonando a carreira de lutadora. Rui comenta com Joyce sobre a profecia do índio. Sabiá conta a Bibi que a imprensa deu destaque a atuação de Rubinho no tráfico. Caio prepara a invasão da polícia ao Morro do Beco, e Selma se preocupa com Bibi. Mary chega de viagem para apoiar Zeca. Sabiá é atingido por um tiro, e Rubinho assume o comando do crime. Joyce flagra Ivana simulando fazer a barba e se desespera. Geisa chega a Niterói e descobre que Ritinha visitou Zeca no presídio. Silvana é detida durante uma invasão policial a um cassino clandestino. Geisa e Zeca fazem as pazes. Eurico é chamado à delegacia por causa de Silvana. Terça, 12 de janeiro. Capítulo 98. Eurico abandona Silvana e se muda para a casa de Heleninha. Danta socorre Silvana, que afirma não ser uma jogadora compulsiva. Dita pede ajuda a Simone. Rubinho e Bibi comandam as ações no Morro. Geisa desconfia do envolvimento de Rubinho e Bibi na prisão de Zeca. Geisa confronta Ritinha sobre sua ligação com Bibi. Simone tenta confortar Silvana, que sofre com sua separação. Rui, Joyce e Eugênio descobrem a seringa no quarto de Ivana, e o advogado acredita que a filha esteja se drogando. Silvana tenta se explicar para Eurico, que diz que não reatará o casamento. Aurora aconselha Silvana a procurar ajuda profissional para se livrar do vício. Bibi provoca Geisa. Gente se inscreva, curta e compartilhe, sabe por quê, meus amores? Aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Beijos no coração e fui.